Mesmo com a pressa do governo, a análise da reforma da Previdência só deve ser retomada em 7 de maio, daqui a 12 dias. Isso porque a semana que vem será encurtada no Congresso Nacional por causa do feriado do Dia do Trabalho em 1º de maio, quarta-feira. É, aquela história que vai tudo aprovar no primeiro semestre, nós temos, estamos dizendo isso há meses e não vai ocorrer, né? A aprovação da reforma, qual reforma ninguém sabe, vai ser no segundo semestre. Lembrando que você precisa ter duas votações na Câmara dos Deputados, atingindo no mínimo o quórum constitucional de 308 votos, que são 3 quintos. No Senado, 49 votos no total de 81, também duas votações. Caso ocorra alguma alteração no Senado, volta o projeto para a Câmara. Isso não deve terminar antes de agosto, antes de agosto. É mais ou menos o desenho de um cronograma realista.